Boa noite Rio Tito, é um prazer imenso, Grupo Xodó Pela primeira vez aqui no nosso amigo Júnior da JM Bebidas Agradecer ao nosso amigo Gilson Son e Luiz E a todos vocês aqui de Rio Tito, pra nós que fazemos o Grupo Xodó É um prazer, uma honra imensa, tá chegando nessa cidade maravilhosa A partir de agora vocês vão curtir, dançar e se apaixonar Com o melhor repertório da minha Paraíba Para na baixinha Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, posso fazer Gabonela no cabelo, pedi o seu sonho, sei lá, até posso ver, pra ver se a barba vai me alcanhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pegue sua toalha, nem precisa pagar Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim, deixa esse beijo em mim E prenda-me, abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia E prenda-me, abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim, deixa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, deixa esse amor em mim E prenda-me, abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia E prenda-me, abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia Grupo Chodó, o Chodó de queimadas Homem da galera, dia 20 de julho, estaremos na cidade de Polcinhos Juntamente com Zezo, o príncipe dos teclados Meu amigo Arthur, banda Corpo Seco Esse é o Grupo Chodó Alô Adriana, Luciano, a galera da Arena Show, obrigado pelo carinho Esse é mais um sucesso Grupo Chodó, ao vivo, em Rio Tito, na minha paraíba E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Meu palco assumiu e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornando e morando, meu amor, de volta Agradecer nosso amigo Gilsonson e Luiz Valeu Gilson, muito obrigado meu irmão, esse som maravilhoso Alô Júnior, da JM Bebidas, aqui de Rio Tito E seu coração de pedra vira de algodão E seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Meu palco assumiu e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornando e morando, meu amor, de volta Olha ela aí Meu palco assumiu e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornando e morando, meu amor, de volta Esse é o Jornal de Queimadas Mais um sucesso Olha meu baixinho No começo eu me entendi Era só cama, não tinha amor Lembro quando você disse Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Esse é o meu grupo Chodó Ao vivo em Rio Tinto Na minha Paraíba E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir só com a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Grupo Chodó O Chodó de Queimadas Tô a mais de duas horas E saindo uma recaída E o mundo já tá na terra É só uma peta verde que liga Me vê Uma das práticas da minha vida A melhor que você tem Pra ver Se como inspiração E hoje pra ela vem O cãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar nessa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi Você me chama de vizinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Dante é que eu vi Você me chama de vizinho Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Meu mundo já tá na terra É só uma peta verde que liga Me vê Uma das práticas da minha vida A melhor que você tem Pra ver Se como inspiração E hoje pra ela vem O cãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar nessa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Dante é que eu vi Você me chama de vizinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Dante é que eu vi Você me chama de vizinho Mais um sucesso Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tito Na minha Paraíba Na JM Bebidas Meu amigo Júlio Muito obrigado pelo carinho Gilson, Sol e Luiz Muito obrigado a todos vocês aqui De Rio Tito Alô, Arondo, meu irmão Dia 6 estaremos Lá no Jaraguá Nosso Amigo Arudo Restaurante Nosso Amigo Arudo Em Grupo Xodó Aqui em Rio Tito Mais um sucesso Sem lembrar vocês Que dia 20 de julho Estaremos na cidade de Pocinhos Na casa de show Arena Show Juntamente Com Zezo E Arthur Coco Seco Banda Coco Seco E claro Nós do Grupo Xodó Vamos estar lá fazendo Essa grande festa Dia 20 de julho Lá na cidade de Pocinhos Na Arena Show Não me chamo Vira, 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 não Ninguém erra não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei E só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame de beber Não me chame pelo nome Hoje eu acordei Igual uma decisão Uma letra pro meu coração Um boi vai virar Tchau Se vai virar Não Quem erra não vai ter Meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome E só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor, some Não me chame pelo nome E só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Pois se quiser gritar, pois por favor sume Não me chame pelo nome Grupo Xodó, o Xodó de queimada Mais um sucesso Esse é o Grupo Xodó Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha noite Fica sobreferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Sim, tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha noite Fica sobreferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Sinto em te dizer Mas eu já superei você Por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nos seus alunos existe o azar Quer fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando dele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Só pensei em traição E vá pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele E quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém O que tá me ligando até na madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando dele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Enganando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Só pensei em traição E vá pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele E quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Esse é o Grupo Xodó Ouvir vem Rio Tito na minha Paraíba E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Bom demais Vem aí dia 20 de julho Na Arena Show Em Pocinhos Zezo Grupo Xodó e Forró Conto Seco Dia 20 de julho Alô Adriana Luciano Muito obrigado pelo carinho Coloquei a melhor culpa Pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima E vai na fé A força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí Se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Grupo Xodó O Xodó de queimadas Mais uma vez Quero agradecer Meu amigo Júnior Na JM Bebidas Aqui de Rio Tinto Muito obrigado pelo carinho Você tá contratando o grupo Xodó Pra nós que fazemos o grupo Xodó É uma honra Um prazer imenso Está aqui pela primeira vez Nessa cidade maravilhosa Chamada Rio Tinto Na minha Paraíba Minha boca calou Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima Minha boca calou E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Mais um sucesso Esse é o grupo Xodó Fala no Gordinho Que o Gordinho é sucesso Meu filho Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Eu vou ficar aqui sentado Esperando você chegar E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala E também Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala E também Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me falta coragem Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando junto? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta a movilha Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai me abençoar O nosso amor Puxa a gente e deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando junto? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta a movilha Mas um dia a gente chegar lá Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai me abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Junto e tudinho Hoje a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de conchinha Só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de conchinha Só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Grupo Xodó O Xodó de queimadas Algo vivo em Rio Tinto Na minha paraíba Eu tenho uma proposta Valeu Rio Tinto É um prazer imenso Grupo Xodó Pela primeira vez aqui Nosso amigo Júnior Da JM Bebidas Tá trazendo o Grupo Xodó Mais uma vez aqui Pra Vila Regina Muito obrigado A todos vocês Queria agradecer de coração Ao meu grande amigo Gilson, som e luz Tá botando esse som maravilhoso Pra gente, tá bom? Vamos curtir mais Vamos fazer mais forró A galera tá pedindo E claro a gente toca Para meu baixinho Mais uma vez Queria agradecer Meu amigo Luciano E Adriana da Arena Show Dia 20 de julho Tem Grupo Xodó E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia mais um grande sonho Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Grupo Xodó, o Xodó de Queimadas Grupo Xodó, o Xodó de Queimadas Queria agradecer a todos que faz a JM Bebidas Meu amigo Júnior e toda a sua família, muito obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês aqui da Vila Regina Em Rio Tinto, na minha Paraíba E também, claro, queria agradecer de coração esse som maravilhoso, espetacular Do meu amigo Gilson, som e luz Gilson, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho Tá bom? E a todos vocês, vamos dançar, vamos curtir Que a noite apenas tá começando Esse é o Grupo Xodó da cidade de Queimadas, na minha Paraíba Valeu, meu baixinho! Alô, meu amigo Zenil, do CD's Alô, Túlio, CD's Xampu, CD's Meus Divulgadores em Santa Rita Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Convidar a galera dia 20 de julho Estaremos no Arena Show lá em Porcinhos Juntamente com o Zezo O Príncipe dos Teclados E banda Forró Coco Cego Alô, meu amigo Arthur Tá chegando aí, Porcinhos Alô, Adriana Alô, Luciano Muito obrigado pelo carinho Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, faz pra te esquecer Mais uma vez baixinho, esse é o Grupo Xadó, ao vivo em Rio Tito na minha Paraíba Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, e o meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta na cama amarrotada, a roupa pela casa Cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Outra pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, e o seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta na cama amarrotada, a roupa pela casa Cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, e o seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta na roupa amarrotada, da cama pela sala Cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Mais uma, meu baixinho! Esse é o Grupo Xodoro Grupo Xodoro Um Xodoro de queimadas Foi no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma jovem no canto Tão agarrado no salão no meio de Tão agarrado no pé Foi no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma novinha no canto Saiu rascando no salão no meio de Tão agarrado no canto Tão agarrado no canto Tão agarrado no canto O busador, o busador de quem mata Todo dia quando eu pego essa Quase sempre a madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me traz A saudade tão aberta o bem Me julgar de todo jeito Me espantar a solidão Sede de que eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão E eu sei que Quando alguém me encontro nela No volante eu penso nela Capitei no para-choque o coração E o nome dela Eu sei que Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Capitei no para-choque o coração Que o nome dela Já acordei no meu país inteiro Palmo com o caminhoneiro Neguei em chuva e encerração Quando chove o limpador desliga Vai e vem no para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce dos seus beijos Olha cheio de desejo Seu retrato no painel É um acostamento dos seus braços Que desliga o meu cansaço E me abasteço E me abasteço Nesse mel Eu sei que Eu sei que 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 Tô com alguém me encontro nela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me aguisto na vanguela Eu sei que Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já acordei no para-choque o coração Que o nome dela 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Não só coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dança coladinho Pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh